Olá meus amigos, hoje vou tocar duas músicas, duas canções que se eternizaram na música sertaneja. Gostaria de oferecer para o meu avô Adelino, que me ensinou as primeiras notas no acordeon. São as duas músicas Xalana e Capricho Cigano, composições de Mário Zan. Então vou tocar hoje para vocês um pouco dessas raridades da música sertaneja, que é importante sempre resgatar e sempre tocar essas músicas que são muito bonitas. E aos amigos que ainda não estão inscritos no canal, não deixem de se inscrever, clicando no botão vermelho abaixo em inscrever-se. Se gostou do vídeo, já deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Então vai primeiro a música Xalana. Xalana 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 Amém. E agora vai a música Capricho Cigano, que é um tango que o Mariusan fez. Essa música seria um tango brasileiro, mais caipira, mais sertanejo, mas uma grande música também. Então vai Capricho Cigano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL